A Polícia Judiciária está a investigar uma alegada tentativa de rapto no bairro da Bela Vista, em Setúbal. A criança de dois anos foi abordada por dois homens que seguiam numa carrinha. Os suspeitos estão a ser procurados. A criança estava na rua perto de alguns familiares no bairro da Bela Vista, em Setúbal, quando, pouco antes das 11 da noite, uma carrinha com dois homens no interior parou perto da menina de dois anos. Um dos homens saiu do veículo e terá tentado falar com a menor, mas naquele momento a mãe da criança apercebeu-se do comportamento estranho da dupla e de imediato resgatou a filha para longe dos dois homens. Perante o cenário de uma tentativa de rapto, a mãe da criança dirigiu-se à Esquadra da Bela Vista, a alguns metros do local, para denunciar a situação. Ao que a recorda por hoje, junto de fontes policiais, os dois homens suspeitos têm entre os 40 e os 45 anos. A informação recolhida pelas testemunhas está a ser investigada, primeiro por elementos da investigação criminal da PSP, que de imediato seguiu para o local, mas o caso de tentativa de rapto fez também acionar a Polícia Judiciária de Setúbal. Não há para já informação de detidos. Legenda Adriana Zanotto